Olá pessoal, hoje vamos desmontar esse aparelho fantástico da Xiaomi, o Redmi 2. Então vamos direto ao ponto. Antes de iniciar a desmontagem, precisamos desligar o aparelho. Em seguida vamos revolver a tampa traseira, lembrando sempre de organizar tudo direitinho para facilitar a montagem. Remover a bateria, aqui fica o cartão da SD ou SIM card das operadoras. Essa ferramenta que nós vamos usar é uma chave Phillips pequena, uma espátula e a palheta para remoção do frame. Para começar temos que remover todos os parafusos da tampa traseira. Esse leva um pouco de tempo, são muitos parafusos. Lembre-se de guardar eles em um lugar seguro, não perder nenhum. É difícil encontrá-los para compra. Depois de remover todos, o último parafuso é esse que tem um lacre branco. Nós precisamos perfurar o lacre e soltar esse parafuso também. Usando a palheta, pelas laterais a gente consegue ir desencaixando a tampa traseira. Essa tampa tem um encaixe muito semelhante com a outra tampa que cobre a bateria, só que precisa dessa palheta para conseguir iniciar a abertura. Depois disso, puxando com a mão, ela abre facilmente. Nessa tampa traseira fica o nosso alto-falante VivaVoz. Esse speaker, o orifício dele na parte de trás, não precisa se preocupar com isso, não precisa disso para fazer a troca do display. Aqui estão os conectores do LCD e aqui o conector da câmera. Para remover isso, precisa levantar essa trava e puxar o flex cable para fora. Mesma coisa na parte de cima. Aí a gente tira o conector da câmera e nesse aí, abre a trava e puxa o flex cable também. Tem mais um parafuso, o Felipe segurando essa placa. E após isso, sua placa está solta. Embaixo dessa... Essa é a câmera. Acabamos de remover a câmera. Ela fica presa embaixo da placa. Embaixo dessa placa tem mais dois conectores da antena. E o que conecta a placa inferior, onde está o microfone. E aqui do lado a antena. Pronto. Essa é a nossa placa-mãe. Ela já está fora do aparelho. Aí em cima a gente tem o cabo do LCD com o conector IC, o alto-falante auricular, o motor vibra. E essa é o conector que liga na placa inferior que nós vamos soltar agora. Remova mais um cabo de antena do canto da placa. Um parafuso, o Felipe segura essa placa no lugar. Levantando ela, ela já está solta. Nessa placa, a gente tem mais esse conector de baixo, que é daquele cabo que liga na placa-mãe. Essa placa, ela é responsável pela... Tem uma antena que vai ligada nela, que a gente acabou de soltar. Ela tem um microfone do aparelho e o conector de carga e dados. Também precisa tirar essa borrachinha que fica ao redor do sensor de proximidade e luminosidade. Lembrar a posição em que ela foi retirada, tá? Ela não é simétrica. Remover o alto-falante também. O alto-falante tem uma cola adesiva, uma dupla face ao redor dele. Ele fica colado no vidro, nesse orifício da carcaça. E essa borrachinha na parte inferior, que manda o LED, a luzinha do LED, do indicador, para a parte frontal do aparelho, para o vidro. Aqui está o display novo. E o display que a gente vai desmontar agora. Display de muita qualidade. E vamos ver depois a troca, o touch é igual, fica tudo igual. Para desmontar, a gente vai precisar aquecer a tela. Tem que aquecer ela toda por igual. Lembrar de... De... Tomar cuidado com o frame lateral, com a carcaça plástica. Porque é fácil de queimar, tá? Usando esse método do soprador. Existem outros métodos também para você aquecer o display e conseguir descolar ele do... 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 Da carcaça. É... Essa... No caso do Redmi 2. Ele tem... Usa uma cola dupla face, que aquecendo ela... Ela... Fica mole e... Descola. É... Com facilidade a gente consegue remover, tá? No caso de alguns outros telefones como o Moto G2, é uma cola muito mais dura de... Soltar. Mas no Redmi é legal que ele não solta sozinho. E no caso de precisar soltar, a gente consegue soltar. Então aquece toda a tela. É... Puxa com a ventosa e a gente tenta encaixar ali na lateral. É... É... Uma espátula ou a palheta. A gente consegue separar o vidro da... Da carcaça. Desencaixa os cabos. Agora a gente já tem a parte lateral superior descolada. Vamos aquecer mais um pouquinho pra soltar a parte inferior. Que tem bastante... O adesivo ele é... Tem bastante adesivo, olha lá. Pronto. Agora precisamos limpar toda a lateral do... Da... Do frame, né? Do... Do... Do aro. Algumas pessoas chamam de aro. Outras de frame, em inglês. Ou carcaça, né? Que é uma peça em que todas as outras peças vão acoplado. Depois de limpar e tirar o adesivo, a gente limpa toda a parte que vai colado. O... 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 O vidro. Pra ter certeza de que... O... A dupla face vai ficar bem colada, tá? Então... A gente passa um lenço com álcool isopropílico. Tirar a gordura da mão também. E faz o recorte dos adesivos, né? Se você tiver o adesivo já específico pra Redmi 2, ele já vai vir no tamanho certo. Se não, você recorta os adesivos, tá? Nesse caso, a gente tá usando o adesivo profissional 3M pra colagem de vidro de iPad. Recorta os pedacinhos do tamanho correto. Na lateral é bem difícil de recortar porque eles têm que ser bem fininhos mesmo. Mas todo o resto é tranquilo. Só lembre-se de não tampar nenhum desses orifícios aí na parte superior que tem a câmera, tem os sensores. Lá na parte inferior tem aquele LED indicadorzinho. Então, a gente não pode tampar nenhum deles. Tiramos todos os plastiquinhos dos adesivos. E encaixa a tela. Essa tela vai encaixada bem justa, tá? Então, não precisa muito acertar a posição dela. Só lembrar de encaixar esse cabo de cima, que é o cabo do touch, e o cabo do LCD que fica na lateral, né? Toma cuidado pra não deixar eles entre o display, entre a tela, entre o LCD e a carcaça. Pronto. Já passou os dois cabinhos ali pra baixo. Certificar que ela tá bem retinha aí. Pressionar pra ter certeza que tá ficando bem colada. Pronto. Tá feito. Agora, vamos voltar e fazer a montagem. Colocando de novo aquele plastiquinho que vai... A borrachinha, né? Que isola o sensor de proximidade e luminosidade. Lembrando agora de não colocar o adesivo em cima do buraquinho que vai... Essa borrachinha que passa o indicador de LED, tá? Fica naquela placa ali atrás. A gente tem que ver ele ali na frente. Senão a gente vai montar tudo e depois a luzinha não vai acender lá na parte da frente da tela. Coloca novamente o alto-falante. Lembrando que o contato dele fica pra parte inferior, pra parte de baixo da tela. E agora, recoloca a câmera com o sensor de proximidade e luminosidade. Tem uma espuminha que vai encaixado atrás. Lembra de não perder essas peças. Agora a gente encaixa novamente a placa inferior. Lembrando que ela é responsável pelo microfone, pelo conector de dados e carga. E aqui na lateral tem uma antena. Muito detalhe nesse conector da antena. É muito simples amassar ele e deixar ele... De forma que a gente não consiga mais conectar. Então certifique-se de que o cabinho tá bem no meio. A gente reconecta o cabinho que faz ligação com a parte inferior. Reconecta o cabo da antena que liga as duas placas. Levanta aquele cabinho lá de cima, os três cabos. Pra gente não deixar eles pra baixo da placa. E encaixa ele de volta. E fecha a trava. Sempre com muito cuidado. É tudo muito delicado nessas placas de smartphone, tá pessoal? Não é diferente com o Redmi 2. Encaixa o cabinho até o fim. E fechamos a travinha do cabo. Pronto. Conectado. Mesma coisa nessa placa. Como na de baixo, apenas um parafuso segura ela no local. Colocamos de volta a tampa traseira do aparelho. Ela vai dando os cliques e se fixando exatamente como a tampa da bateria. Uma vez fechada, recolocamos os parafusos no lugar. É legal manter esse parafuso com o LAC lá em cima do canto esquerdo que a gente sabe que ele é de lá. E colocamos todos os outros parafusos no lugar. Todos os parafusos colocados. Recoloque a sua bateria. Sua tampa traseira. Vamos ver se está tudo funcionando. Perfeito pessoal. Esse é basicamente o procedimento que será feito se houver a necessidade da troca do display. Tá pessoal. Então é isso pessoal. Fizemos o teste do touch. Tudo funcionando perfeitamente. Troca do display pronto. Curtam o nosso vídeo. Compartilhem o nosso canal. Se inscrevam. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.